A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL www.luzespirita.org.br No Youtube você nos encontra no canal Portal Luz Espírita Barra Live. Eu sou o Júnior, estou aqui com a Janete e vamos juntos apresentar o Evangelho no Lar que será transmitido através dos links que já foram anunciados há pouco, sempre nas quintas-feiras no horário das 20 horas. Só um detalhe, esse horário das 20 horas de quinta-feira é a transmissão ao vivo, é quando ele entra. Depois ele fica lá no Youtube. Quem quiser assistir o Evangelho no Lar, como muitas pessoas estão fazendo, é só acessar o Portal Luz Espírita no Youtube e vai estar lá os Evangelhos por datas, por datas de quintas-feiras. E você pode assistir e fazer com a sua família, sozinho, no melhor momento. No momento que você precisa, né? Ah, mas lembre-se que é sempre uma vez na semana, naquela mesma hora. Ok? Então, depois de quinta-feira às 20 horas, vocês encontram esse programa lá no Youtube. Bom, pessoal, agora eu gostaria que vocês participassem da divulgação do Espiritismo. Pedimos que vocês acessem o Portal Luz Espírita, o nosso canal, e se inscrevam lá, que aí sempre vocês vão receber os novos lançamentos de vídeos. Existe uma equipe que está constantemente criando vídeos, vídeo-aulas, palestras, algumas coisas que têm do interesse do Espiritismo, né? Então, assistam, participem, façam essa divulgação. Existem vários sites de Espiritismo muito bons no Youtube. O nosso é o Portal Luz Espírita. Convido a todos a se inscreverem, para poder receber sempre as novidades que nós criamos, tá? Então, conto com todos. É importante fazer a divulgação da doutrina. E vou repetir novamente, tá? O endereço do nosso canal. Youtube.com.br Bom, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é consagrar esse momento a uma união com o plano espiritual, para a harmonização do lar e a aquisição do equilíbrio espiritual. Peço a todos, né? Que tenham junto aos seus computadores, seus celulares, se que for, uma garrafa com água, porque vai ter um momento que nós vamos pedir para que os bons Espíritos fluam a água dos senhores. Então, eu vou pedir para que todos agora comecem serenando as suas mentes, né? Para entrarmos em sintonia com a espiritualidade. Vamos então acalmando. Nesse momento, nós vamos tirar todos os problemas de nossa mente. Gente, é importante. O nosso dia a dia, ele é carregado de situações conflitantes. E muitas vezes a gente não encontra o nosso momento de diálogo com Deus. Então, agora, na hora do Evangelho, nós vamos tirar esses pensamentos da nossa mente. Nesse momento, vocês vão deixar de lado as dívidas, né? Os fatores financeiros, as brigas de família, as complicações, os rompimentos, as confusões no trabalho, no dia a dia, o estresse do trânsito. Vocês vão fazer uma purificação do pensamento. Tirar tudo isso da mente. Serenar a mente. Respirando fundo. Deixando o ar entrar nos pulmões e soltando. É importante que a gente sinta que somos importantes. Estamos vivos. E pelo fato de estarmos vivos, temos nossas missões e obrigações a cumprir. Todas as pessoas que estão nesse planeta estão na mesma situação que a gente. Não importa se elas são milionárias ou se elas são poupérrimas. Todas estão passando pelo mesmo episódio de provação. Isso tem um período X para terminar. Sabedores que o nosso planeta vai passar por uma mudança transitória. Nós estamos nessa transição, né? Para um planeta de regeneração. Então, aqueles que ainda não conseguem se ajustar, continuarão em um outro lugar com as suas provas e expiações. Mas aqueles que se esforçarem e mostrarem que têm condições de conviver em paz, em harmonia com os outros, que têm condições de perdoar, de amar, de abraçar, de aceitar as suas dificuldades e mesmo assim levar adiante, esses estarão num mundo bem melhor. E também devemos sempre lembrar que isso aqui é temporário. A vida verdadeira não é essa. Nós não temos lembrança da vida verdadeira. Mas daqui a pouco, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer dia, regressaremos ao lar. Aos nossos amigos, familiares. E lá, poderemos espiar tudo o que nós fizemos e os nossos avanços, né? Porque quando estamos aqui, estamos caindo nas mesmas tentações do passado para aprendermos a superar isso. Então, vamos nos alegrar com o que nós somos. Com as nossas deficiências, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Mas ninguém é perfeito. E ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem uma condição de vida. Todo mundo tem o seu momento. Então, com a mente mais limpa e mais tranquila, aceitando as nossas falhas, aceitando as coisas como elas se apresentam, assim, nesse momento, podemos entrar em contato com o plano superior. Dessa forma, nós agradecemos a tudo que nos é presenteado. As nossas falhas físicas, as nossas perfeições, os nossos sorrisos, as nossas alegrias, a nossa saúde ou a falta dela, os nossos porém e os nossos entretanto, todas as nossas iguarias e condições, nossa casa de luxo, a nossa casa que é uma tapera. Tudo isso, nós vamos agradecer. Porque estamos vivos, respirando. Isso quer dizer que nos é dado ainda oportunidades de melhorar. não devemos parar nunca e devemos começar o quanto antes. Não importa se temos 70, 80, 90 anos, qualquer momento é hora de melhorarmos a nossa condição de ser humano. É a melhor hora de se arrumar com a vida. Então agradecemos a tudo que Deus nos deu. Muito obrigado. Que assim seja. Olá, boa noite, pessoal. Eu vou dar início, então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Teve algumas pessoas que perguntaram, né, falando que gostaram bastante dessa leitura, que está uma leitura fácil. Então, assim, eu vou passar para vocês. O Evangelho que eu leio é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Jr. É aquela nova edição, até diz na frente, nova edição, moderna e de fácil leitura, com o roteiro do Evangelho do Lar. Realmente, ela é bem mais fácil, né? Porque, às vezes, é um pouco complicado a gente ver aquela leitura antiga, até para o nosso entendimento, né? Essa aqui fica mais fácil. Então, eu vou dar continuidade da semana passada. Eu abri aqui no capítulo 13. É o item 7. Convidar os pobres e os estropiados a ajudar sem esperar recompensa. Item 7. Jesus também disse para aquele que eu tinha convidado. Quando você der um banquete, não convide seus amigos nem seus irmãos, parentes ou vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles o convidem, retribuindo assim o que receberam. Quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e você será feliz, porque eles não terão como lhe retribuir. Sua recompensa virá nas encarnações futuras. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse a Jesus, Feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Item 8. Jesus disse, Quando você oferecer um banquete, não convide seus amigos, mas sim os pobres e os estropiados. Essas palavras que parecem absurdas, se levadas ao pé da letra, são sublimes quando entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus não quis dizer que em vez dos amigos, é necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens daquela época, incapazes de entender as sutilezas mais delicadas do pensamento, eram necessárias imagens mais fortes, como, por exemplo, convidar estropiados em vez de amigos. A essência do pensamento de Jesus se revela nessas palavras, E você será feliz porque eles não têm com o que lhe retribuir. Isso quer dizer que não se deve fazer o bem pensando em retribuir, mas sim pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, Jesus diz, Convida os pobres para o seu banquete, pois você sabe que eles não poderão lhe retribuir. E por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância daquilo que você desfruta. Todavia, esses ensinamentos de Jesus podem ser aplicados num sentido mais verdadeiro. Quantas pessoas convidam para sentar à sua mesa somente aqueles que podem lhe honrar com sua presença, ou que podem retribuir-lhe o convite. Todos nós possuímos amigos e parentes menos afortunados, e muitos sentem grande satisfação em recebê-los. Essa é uma forma de ajudá-los, disfarçadamente, sem que eles percebam. Essas pessoas, sem precisarem ir recrutar os cegos e os estropeados, praticam o ensinamento de Jesus, pois o fazem por bondade, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Bom, nunca devemos esperar uma retribuição. Essa é a grande lição narrada nessa história. fazer as coisas sem esperar uma retribuição é muito difícil aqui no nosso planeta. Todo mundo te estende a mão, mas sempre esperando alguma coisa em troca, um favor, uma gentileza. Poucos a gente encontra aqui que executam as palavras de Jesus, ajudam sem esperar um retorno. Esse é o convite que o texto faz. Façamos de coração, de bondade, sem esperar um retorno daquelas pessoas que, porventura, a gente venha a ajudar de alguma forma, de preferência que ela nem perceba que estejamos ajudando. esse é o objetivo principal. Até para nossa evolução, nós devemos sempre pensar que a única maneira de evoluirmos é fazermos algo pelo nosso próximo. Uma hora vai ter que ter esse início. A gente acaba se acostumando e até acaba se aperfeiçoando na arte de ajudar sem ser visto. o que seria bacana, bem interessante. Enquanto a Janete lia o texto, eu me lembrei de um amigo Jonas, que eu já comentei com os senhores em um dos vídeos anteriores, que ele era rico e ajudava a dormir até no asilo dos velhinhos lá, levar para cima e para baixo. Era um vereador até, comentei isso com os senhores. Mas uma vez numa conversa com o Jonas, eu falei para ele uma coisa que eu e a Janete tínhamos visto. Quando nós morávamos em São Paulo, hoje nós estamos morando em Canoas, mas já moramos em São Paulo, nós passamos na avenida lá e tinha uma senhora bem velhinha com as feridas do corpo envolta em faixas, puxando um carrinho de papel, papeleiro, sabe? enchendo de garrafa pet, papel, aquele carrinho estava bem carregado e ela puxava aquilo de noite sozinha, nós estávamos indo para o centro até, né? E nós olhamos assim, eu me lembro que eu até comentei com a Janete, né? Eu não sei se foi a Janete que falou para mim, pô, ela tem idade para estar contando história para os netinhos a essa hora, falando coisas boas, botando o netinho para dormir, contando historinhas, está aí puxando para poder garantir algum dinheiro que obviamente assim esperamos seja para alimentação, né? Seja para a manutenção da sua vida. Mas é óbvio que a gente sente um certo constrangimento, né? Uma certa dor de ver isso ainda, né? Ver as pessoas santa ignorância, né? Todos nós somos sabedores do porquê disso. Mas naquele momento eu olhei e a cena me deixou meio triste. Hoje eu vejo isso com frequência, né? Mas aí nós chegamos no centro espírita, nós encontramos o Jonas, né? E nós comentamos com ele o que nós vimos. E ele disse, pois é, né? Que bacana. E eu, como assim bacana? A pessoa estava velhinha, puxando. Não, bacana. Ela está levando a prova dela a cabo. ela está executando aquilo que lhe foi objetivado para salvar-lhe a alma. Quem sabe como for as outras encarnações dessa pessoa? Agora ela está nessa situação e ela está fazendo isso bravamente. Está lá cobrindo as suas feridas com um paninho. Ela está fazendo a força dela e está dando seguimento. Ela não abandonou a vida. Ela não se desesperou. e nós ficamos refletindo sobre isso e eu, a Janete, sobre esse pensamento assim. E é verdade. Na verdade, é isso que a gente fala o tempo todo. Estamos aqui para executarmos as nossas provas. Só que a gente, às vezes, parece que quer escolher. Nós não nos lembramos do que fizemos na vida passada ou de anteriores. E lembre-se que tudo que a gente faz a gente vai ter que depois corrigir, né? E não é ruim, gente. É uma purificação. Todas as pessoas, todas estão acompanhadas. Até aquela senhora estava lá com seus mentores, com os espíritos que lhes auxiliam. Estavam juntos com ela. Dando-lhe força, vibrando. É assim que nós devemos pensar. Às vezes, as provas são bem duras e bem difíceis, né? Nós percebemos que percebemos que as pessoas sofrem. Está passando aqui agora um caminhão barulhento aqui, só um pouquinho. Nós percebemos que as pessoas, às vezes, sofrem temores. Ah, eu não quero fazer isso. Ah, eu não quero passar por isso. Imagina só. Gente, não é nós aqui que escolhemos. Isso já foi escolhido e até com a nossa participação antes, lá em cima. Então, se algumas coisas estão nos acontecendo agora, tem o nosso dedo ali. Tem a nossa escolha. E isso vai nos servir para purificar. É como se nós estivéssemos sendo perdoados. Imagina se a gente cometesse um crime e pedisse perdão, né? E a pessoa chegasse e se está perdoada. É assim que acontece. A gente pede perdão depois que reconhece tudo o que fez e automaticamente Deus, em sua infinita bondade, nos dá oportunidade de fazer isso acontecer de alma. Olha, faça isso de alma. É por isso que o texto é por isso que o texto nos inspira a auxiliar sempre a fazer o melhor possível com as condições que nós temos. Não importa qual a nossa condição financeira, se ela é boa ou se ela é precária. Não importa que tipo de movimento eu faça, o importante é que eu faça qualquer movimento, qualquer ajuste, qualquer boa vontade, qualquer prova que a gente está tentando mudar. nós não somos perfeitos e isso é comprovado o tempo todo e isso é mais comprovado por estarmos aqui nesse planeta. Automaticamente a gente acaba tropeçando às vezes até diariamente e nós vamos ter pessoas boas e maravilhosas que vão nos dizer o quanto nós estamos errando. Algumas vão até exagerar, outras vão nos auxiliar nós vamos receber apoio porque muitas vezes a gente não enxerga o que estamos fazendo. Então algumas pessoas dizem olha, está errando muito, talvez não com essas palavras, mas são anjos que estão nos nossos caminhos para poder nos conceder apoio, às vezes até de forma bem rude, bem drástica, mas se isso significar uma mudança para melhor vale, vale todo e qualquer sacrifício. Lembre-se que nada acontece por acaso, nada, qualquer ato, qualquer coisa que esteja acontecendo em suas vidas não é um acaso, é sim uma participação da vida na sua vida. nós devemos agradecer o fato de estarmos vivos, o fato de podermos melhorar, isso não significa que nós vamos estar sempre bem acompanhados, isso também não significa que as pessoas que a gente ama vão estar conosco, muitas vezes o caminho desvia e a gente deixa pessoas para trás que foram muito importantes, conhece novas e a história continua. Isso faz parte da natureza, se pudermos harmonizar com quem nós estamos, faremos isso, só não podemos esquecer que somos todos diferentes, somos todos diferentes embora sejamos todos filhos de Deus, alguns ainda com a permissão de estar em nosso planeta agindo por instinto como nós vemos, alguns fazem crimes horríveis, se corrompem, outros na mais sublime pureza, auxiliando todo mundo na paz, na alegria, às vezes com pouco, até como a gente já comentou, um pobre divide, divide o que tem, sabe, um rico talvez questione, eu tive que fazer para chegar aqui, o que seria errado, mas tem uns que ajudam também, então não importa a sua condição, tudo é provação, pobreza é provação de paciência, riqueza é provação de caridade, vamos pensar nisso, vamos amadurecer essas ideias, vamos nos lembrar que nós pelos simples fatos de sermos humanos, falhemos, o tempo todo, não se esqueçam que o nosso espírito está aqui para aprimorar, não para ganhar brilhos, destaque, não para estrelas, não para estrelismos, não para chamar atenção, mas passar por essa vida de forma que a gente possa provar que sabe viver em auxílio dos outros, com auxílio dos outros, sem vaidade, sem mesquinharia, sem arrogância, com humildade, a condição que nós nos encontramos, ela muda, e ela pode mudar o tempo todo, o pensamento que as pessoas têm a nosso respeito, muda de um dia para o outro, muitas coisas caem automaticamente no esquecimento, é uma lei natural, e não guardem rancor na vida de vocês, isso é só um veneno que intoxica o perispírito, às vezes é mais cruel do que aquele que cometeu certos crimes, então são coisas simples que a gente pode fazer para trabalhar as nossas perturbações físicas quando não forem espirituais, que quando forem espirituais nós temos que botar fé em tudo que a gente fizer, esse seria o meu comentário de fugindo um pouco do termo banquete, mas eu tratei o banquete como coisas que a gente pode fazer só um comentário sobre as coisas que a gente pode fazer com aquilo que nós temos porque traduzindo as palavras de Jesus nós devemos dar aquilo que nos sobra então eu estou exaltando que o que nos sobra é qualquer coisa que nós temos e é isso que a gente deve dar aos outros compartilhar vamos dizer assim com os outros nem que pouquinho compartilhado vai nos fazer feliz vai fazer o outro feliz vai nos fazer mais feliz ainda se ele nem souber que fomos nós que compartilhamos o tão pouco que ele recebeu talvez ele não tivesse nada com isso então encerro o meu comentário vamos preparar então agora pedindo para que os bons espíritos fluam as águas que estão ao lado dos seus computadores é um ato de bondade deles para conosco e humildemente a gente pede então vou pedir para Janete fazer a leitura aqui Pai nosso que estás no céu caminha dentro da casa de todos que nos ouvem e levem todas as preocupações enfermidades temores e proteja toda nossa família nossos amigos nossos vizinhos nossos colegas de trabalho nossos dias nossas noites abençoe nossas casas nossa saúde e tudo que nos rodeia prove o nosso alimento e que nunca nos falte a sua presença pedimos em nome de Jesus e do doutor Bezerra de Menezes para o plano espiritual e para a corrente amiga que faça a frutificação das águas que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males nós te rogamos Pai em definita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornarem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos das divosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes dos enfermos movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofre sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja e que Jesus esteja convosco com todos com aqueles que nos prejudicam com aqueles que nos ama que nos ama que esteja em nossos lares que a luz se faça sobre as nossas casas sobre os nossos familiares sobre as pessoas que não nos entendem que todos possam usufruir do amor divino e da bondade que tenhamos todos uma excelente semana e que possamos refletir sobre nossa vida sobre nossa passagem por esse planeta sobre o que estamos fazendo com aquilo que nós temos pode ser pouco ou pode ser muito se nós estamos utilizando o bem se nós estamos auxiliando alguém com uma conversa às vezes pode ser só o conhecimento uma conversa com alguém para poder levantar o astral tirar alguém da tristeza profunda uma boa conversa às vezes ajuda muito então que possamos fazer o nosso melhor durante essa semana e que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro quinta-feira que vem às 20 horas lembre-se que depois vai estar no youtube lá para quem quiser assistir e fazer durante o seu período a sua data e a sua hora boa noite a todos pessoal a sua hora a sua hora a sua hora Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti